Quando foi anunciada pela quarta vez que Bruna Marquezine e um jogador de Limar estavam separados, começou a ser questionado pela imprensa brasileira e pelos fãs deles qual seria a razão deste término. Foi nesse coração que surgiu o nome de Giovana Lancelotti, a atriz que está gravando as cenas finais de Segundo Sol com sua mulherinha Rochelle. O doato do fim do relacionamento de mim e Maria Bruna começou quando os dois foram vistos sem aliança. Na ocasião, a atriz de tempo bateu uma seguidora que comentou o fato olhando que muitos famosos não gostam tudo de suas vidas pessoais nos dientes. Apesar disso, não deu em outra. O fim do comandante foi anunciado e o público ficou curioso para entender o que tinha acontecido. Em entrevista, Bruna disse que foi o Limar que colocou ponto final no namoro e após o Limar dar umas curtidas em publicações de do Andernalte, as pessoas começaram a focar o possível relacionamento entre eles, que já se conhecem até há alguns anos. Na tarde desta terça-feira, 06 de novembro, Giovana Lancelotti marcou presença em um evento em São Paulo e acabou falando sobre o assunto com alguns repórteres presentes no local. A gente sempre foi amigo. Temos 10 anos de amizade. Eu fico muito triste quando as pessoas começam a dissipar a energia do meu trabalho, que é o que eu tenho para mostrar, com coisas totalmente sem fundamentos. Eu estou solta e feliz. Quer deixar isso bem claro? Disse ela no último sábado, 27 de outubro, Lancelotti publicou em seu Instagram uma foto para dar bom dia aos seus crãs e lá ela foi atacada por uma internauta. Eu sempre quis a Giovana Lancelotti. Até quando estava com a Bruna Marquezine em Paris, eu perdi a fotos dela. Eu só estava esperando a Giovana terminar no amor, para terminar o dia com a Bruna. Eu ficava com a Bruna por pena, para ajudar ela na época da deteção, disse ao fim de tanto. Foi então que Giovana resolveu negar qualquer envolvimento com a Bruna e ainda se ofendeu dessa encrenca toda ao responder a internauta. Você jura que acha que a menina de 15 anos ia fazer isso de propósito? Né? Bem para dar o que falar assim mesmo, sendo que esse comentário não tem um maior fundamento. Ah, gente! Pelo amor de Deus! Eu curti vários comentários no Xandante sem querer na hora de apagar e não vi nenhum preencociço. . 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